Música Boa tarde, de volta com o Plano Notícias. Após a paralisação do carnaval, o cadastramento do programa municipal de castração animal volta a ser feito na próxima segunda-feira, dia 2 de março. A iniciativa teve início no final de 2017 com o lançamento do projeto Melhor Amigo e desde então, cães e gatos têm sido atendidos nas clínicas particulares, credenciadas para a finalidade. E você está em busca de uma oportunidade de emprego? Confira agora as vagas disponíveis para o Cine de Poços. O Cine fica na rua 15 de novembro, 386 no centro. E o telefone é 3697-3650. O Plano Notícias termina aqui, mas eu volto no começo da noite com mais informações. Música